Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia que marca a migração das rádios AM para FM. O evento acontece no Palácio do Planalto e o presidente Michel Temer participa da solenidade. Vamos acompanhar. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do presidente da Aberti, Paulo Tonecamargo. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Excelentíssimos senhores ministros Eliseu Padilha e Gilberto Kassab. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, em nome de quem saúdo a todos os parlamentares que prestigiam esta cerimônia. Senhor presidente Tabratel, a escolha do dia de hoje, senhor presidente, para a celebração deste momento histórico não poderia ser mais feliz. Hoje comemoramos duplamente. Primeiro, porque 7 de novembro é o dia do radialista. Profissional que trabalha dia e noite. Profissional que trabalha dia e noite. Levando informação, serviço e entretenimento a todos os cantos mais longínquos deste nosso enorme país. E também porque mais um passo decisivo e definitivo está sendo dado no caminho da modernização deste meio, o rádio, sempre presente no dia a dia de milhões de brasileiros. 94 anos após a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil, quase cinco décadas depois do surgimento das primeiras emissoras FM, apesar de todas as adversidades e previsões em contrário, o rádio vive mais uma importante etapa da sua existência, reafirmando sua força, relevância e longevidade. O crescimento das cidades associado às crescentes interferências registradas sobre as transmissões de rádio AM tem continuamente mitigado a competitividade destas emissoras frente às que operam em FM e também frente aos novos meios e formas de consumo de conteúdo sonoro, inclusive através de dispositivos móveis que contam com a possibilidade de recepção de rádios operando em FM exclusivamente, alijando cerca de duas mil emissoras. É, portanto, imperativo que se inaugure um novo tempo e este tempo chegou. A possibilidade de migração da faixa de AM para FM revigorou a força do rádio. Com melhor qualidade de áudio, diversidade de conteúdo, competitividade e maior alcance das emissoras por meio dos dispositivos móveis, o rádio difusor aceitou o desafio, mesmo sabendo das dificuldades enfrentadas por um setor que não escapou do momento econômico delicado que nos atinge particularmente. Crise talvez estrutural em que outros players, sob a capa encantadora da modernidade, recusando-se a qualquer regulação e respeito a qualquer autoridade, nenhuma regra cumprem e nenhuma satisfação dão a ninguém, não conhece o sentimento de brasilidade que nos embala e concorrem conosco de forma desequilibrada. Mas os tempos são alviçareiros, presidente Temer. Nesta etapa que hoje se materializa estas 244 rádios AM que passarão a transmitir na frequência modulada, soma-se as 53 que migraram em maio deste ano. Portanto, até agora são 297 rádios FM, num total de 1.439 emissoras comerciais que optaram pela migração. O investimento da ordem de 100 milhões em novos transmissores, sistemas irradiantes e outros equipamentos, além de mais de 15 milhões em serviço, não terá sido em vão. Revela a nossa crença e o mesmo compromisso inabalável com o Brasil e seu desenvolvimento. A alma do nosso negócio é a identidade com milhões de brasileiros. Registro aqui, senhor presidente, nosso reconhecimento e agradecimento ao seu governo, que compreendeu a urgência da medida que hoje se efetiva. Na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Gilberto Kassab, que reconheceu de pronto a relevância do tema exposto pela Abert e pelas associações estaduais de radiodifusão, queremos mais de uma vez deixar nossa gratidão. Seu trabalho, senhor ministro, dá a certeza de que o governo está atento à demanda deste importante setor empresarial brasileiro, que gera mais de 750 mil empregos diretos e indiretos. Muito obrigado, ministro Kassab. Finalmente, se me permitem a ousadia, gostaria de fazer um apelo ao ministro Kassab e a todos os parlamentares presentes, e em especial ao presidente Temer e ao presidente Rodrigo Maia. Vamos aprovar a medida provisória que trata da flexibilização do programa A Voz do Brasil. A 15 anos, senhor presidente, os radiodifusores vêm trabalhando neste pleito. Vivemos de audiência. Nosso grande ativo junto ao mercado publicitário. A Voz do Brasil faz parte de nossa grade de programação, e queremos que ela tenha a melhor audiência possível. A flexibilização de apenas duas horas, ou seja, o programa terá início entre as 19 e 21 horas, permitirá às emissoras a otimização do espaço, de forma a garantir maior audiência e, consequentemente, maior exposição daquele noticiário. Encerro, senhor presidente, senhoras e senhores radiodifusores, meus companheiros de luta. Encerro lembrando que os desafios da radiodifusão são enormes, mas um novo tempo está à nossa frente, e o rádio renova o seu compromisso indissociável com o desenvolvimento do Brasil. A Aberte, esta jovem senhora de 54 anos, como diz a célebre canção, é uma enamorada das nossas praias sedosas, nossas montanhas alterosas, nossos pampas e seringais. Nossa crença no Brasil, presidente Temer, é inabalável e inquestionável. Muito obrigado. Obrigado. A seguir, fará uso da palavra o presidente da Abratel, Luiz Cláudio Costa. Gostaria de cumprimentar ao excelentíssimo presidente Michel Temer, ao excelentíssimo ministro Gilberto Kassab, ao excelentíssimo ministro Eliseu Padilha, ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nas pessoas de quem eu cumprimento a todos os presentes, e também ao Paulo Tonê, meu grande amigo presidente da Aberte. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia muito importante. Acho que o Tonê já colocou coisas muito importantes aqui que eu gostaria de complementar, até porque a radiodifusão brasileira nunca esteve tão unida. São duas associações, algumas outras associações estaduais, mas todas hoje olhando para o mesmo lado. Todas hoje lutando pela defesa da radiodifusão brasileira. Esse dia de hoje, como já bem disse o Paulo Tonê, entra para a história, porque hoje o rádio dá um grande passo, não só para a sua sobrevivência, mas também para a sua expansão. O rádio nasceu com a missão de trazer informação e entretenimento para as pessoas. E, como ele disse também, há mais de 94 anos tem executado essa missão com maestria. E eu ouso dizer que o nosso continental território, o nosso grande território, hoje tem apenas uma língua, graças à radiodifusão, graças ao rádio, graças à televisão, que uniu esse país de norte a sul, de leste a oeste, preservando cultura, difundindo cultura e difundindo os valores brasileiros. Sua morte, a morte do rádio, foi profetizada várias vezes, com o advento da televisão, da internet, por exemplo. Mas, contrariando todos os pessimistas, não só permaneceu como grande veículo de comunicação, como foi até mais ágil em sua evolução. Tanto a TV quanto a internet só ganharam mobilidade nos últimos anos. O rádio já é móvel há muito tempo. A Abratel, particularmente, comemora muito essa conquista por ter trabalhado pela migração desde a minuta do decreto que proporcionou a mudança. Muitas rádios estavam a ponto de fechar as suas portas, por falta de qualidade na transmissão e consequente perda de anunciantes. Rádios que cresceram junto com a população, que prestam grande serviço às comunidades onde estão instaladas. Elas haviam perdido espaço por conta do delay tecnológico. Com essa mudança, estamos falando em mais opções para o ouvinte, de mais qualidade de som, de maior cobertura. Estamos falando do sustento de várias famílias de trabalhadores, da garantia de empregos e até da criação de novas vagas de trabalho. A Abratel e todas as suas associadas vêm reforçar aqui o seu compromisso de continuar servindo a população. Amamos o que fazemos e fazemos bem. Amamos o rádio, esse veículo que leva informação, serviços e entretenimento de forma gratuita, desde os grandes centros urbanos até os menores e mais distantes municípios do Brasil. E na prova dessa unidade, dessa coesão da radiodifusão brasileira, eu quero aproveitar aqui também o presidente Temer, demais autoridades e o presidente Rodrigo Maia. É muito importante, muito importante que seja aprovada o texto da medida provisória 742 de 2016, que flexibiliza realmente a voz do Brasil. Eu quero me somar aqui, a Abratel se soma agora ao esforço da Aberte. Todos nós sabemos da importância da voz do Brasil nas nossas grades de programação, mas todos nós sabemos também que há momentos de calamidade, de transmissões esportivas, em que a flexibilização vai possibilitar que o horário de entrada da voz do Brasil traga benefícios e não prejuízos para o radiodifusor. Por isso, aqui fica o nosso apelo também. E eu vou mais além. estamos aqui falando de um grande avanço. Estamos aqui falando de uma migração que vai possibilitar um avanço. E eu gostaria de deixar claro que nós apoiamos que mais avanços como esse possam acontecer no Brasil. O Brasil precisa passar por uma grande reforma fiscal, trabalhista, a legislação precisa evoluir, o Brasil precisa continuar evoluindo, presidente. O Brasil precisa continuar evoluindo. Então, humildemente, eu deixo aqui um chamamento. Vamos trabalhar por reformas trabalhistas, reformas fiscais, reformas da Previdência. Vamos fazer o Brasil andar mais rápido. Vamos fazer o Brasil sair da crise. Quem vai tirar o Brasil da crise não é apenas o governo. São os brasileiros. E nós somos os brasileiros. Nós, autoridades constituídas. Nós, empreendedores. nós, empresários. Nós, trabalhadores. Nós vamos tirar juntos o país da crise. Eu queria, mais uma vez, comemorar esse dia com muita alegria, agradecer e dizer que todos nós estamos muito felizes. Viva a Rádio Difusão Brasileira, viva o rádio e viva o Brasil. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Presidente Michel Temer, presidente Rodrigo Maia, ministro Elisiel Padilha, a sua pessoa, quero aqui cumprimentar todos os ministros, colaboradores do presidente Michel Temer aqui presente, Paulo Tonê, presidente da BERT, Luiz Cláudio, presidente da Bratel, Juarez Coados, presidente da Anatel. Quero fazer uma saudação especial aqui a três pessoas do Ministério que foram fundamentais para que cumpríssemos a determinação do presidente Temer que avançássemos nesse tema de migração o mais rápido possível e ao citá-lo depois eu ia pedir uma salva de palmas a eles e as suas equipes, a Wanda Nogueira, ao Moisés Queiroz e ao Arthur Valério, que trabalharam, presidente, desde o primeiro dia das sete da manhã às dez da noite, cinco dias por semana com as suas equipes para que pudéssemos chegar a esse dia. Quero lembrar a todos os presentes que assim que o presidente Temer me convidou para assumir esse ministério, ele lembrou algumas prioridades na sua visão que tinha em relação às comunicações. e um dos pontos prioritários que ele pediu empenho, pediu que determinasse a nossa equipe que fosse uma das principais prioridades foi a questão da migração dos rádios de AM para a FM. Lembrando, presidente, das dezenas de companheiros, companheiras de todo o Brasil que ao longo dos últimos anos vinham procurando por ele, pelo governo federal e aqui pedindo celeridade nessa migração. Porque, como bem disse o Tonê, o Luiz Cláudio, essa migração não é apenas uma ação tecnológica. Ela traz, junto com ela, um resultado no campo social muito expressivo. Ela vai trazer aqui aos seus proprietários confiança para investir. Temos aqui diversos proprietários que já foram parlamentares, está aqui o senador Antônio Carlos Magalhães. Temos proprietários de instituições religiosas, está aqui Dom Raimundo Damasceno. Temos aqui ministro de Estado, está aqui o nosso querido colega Mendonça, que encaminhou tantos seus colegas para o nosso ministério para que pudessem ser atendidos. Temos parlamentares, proprietários de rádios, está aqui o deputado Vitor, que é proprietário de uma rádio, que sabem o quanto é importante esse momento. O quanto vai gerar na consolidação dos atuais empregos e gerar oportunidades de contratação de novos empregos pelos investimentos que acontecerão. Todos aqui sabemos, em especial o presidente Temer, quando determinou que essa fosse uma prioridade da nossa gestão, a população que vai ser atendida por esse ato de hoje. São hoje 244 rádios que estão migrando do sistema M para FM. A equipe da nossa Secretaria de Rádio de Fusão fez um levantamento preliminar a pedido do presidente e chegamos à conclusão nesse levantamento que a população atendida hoje nesse ato atinge aproximadamente 25 milhões de habitantes. O que é algo extraordinário. São 25 milhões de pessoas que vão receber um serviço de rádio de fusão com mais qualidade. Um serviço que vai chegar com uma audição melhor. Um serviço que vai chegar com uma qualidade de informação melhor porque as empresas vão investir mais. E dessa maneira o Brasil vai poder caminhar melhor. porque comunicação é educação. Comunicação é saúde pública. Comunicação enfim é o rumo que o Brasil precisa para que continue como lembrou bem o Cláudio aqui tendo uma cara cada vez mais igual um discurso cada vez mais semelhante e uma proposta de desenvolvimento cada vez mais efetiva. Eu agradeço muito ao presidente Temer por ter lembrado desde o primeiro dia que era essa grande prioridade e está aqui o resultado do presidente graças a sua visão hoje milhões de brasileiros poderão ser melhor atendidos. Antes de aqui passar a palavra para o presidente Temer a pedido do presidente Temer eu vou com a liberdade de todos porque aqui temos diversas lideranças religiosas presentes eu quero cumprimentá-las todos a todos todas cumprimentando o Dom Raimundo Amaceno e queria a convite meu e do presidente Temer pedir que ele trouxesse aqui as suas bênçãos para essas rádios para esses proprietários e para o nosso país por favor Dom Raimundo saúdo senhor presidente da república doutor Michel Temer saúdo os demais ministros dos estados saúdo presidente da abratel presidente da aberta presidente do congresso da câmara federal saúdo a todos senhores e senhoras agradeço o convite do ministro Kassab para aproveitar este momento tão importante para a rádio difusão de pedir a Deus que abençoe a todos os trabalhos de todos e por isso farei aqui como ministro de Deus uma breve benção para todos nós os bendizemos humildemente senhor Deus todo poderoso pois iluminais e estimulais os homens as mulheres a completarem admiravelmente a vossa obra investigando os recônditos mistérios da natureza senhor olhai com bondade para os vossos filhos que utilizam esses instrumentos técnicos de comunicação manipulando-os após longo treinamento fazer-os comunicar a verdade nutrir a caridade defender a justiça espalhar a espalhar a alegria promover entre todos aquela paz que o Cristo senhor nos trouxe do céu por Cristo nosso senhor amém que essa benção se estenda então sobre todos sobre o nosso país sobre o nosso presidente ó Deus criador de todas as coisas que constantemente realiza maravilhas ilumine o nosso espírito a fim de que o conheçamos plenamente e trabalhemos com constância para a dilatação da verdade e da paz e a todos aqui presentes nesta cerimônia abençoe-vos ó Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém Enfim presidente ao encerrar essas palavras essa mensagem fica aqui em nome de todos os proprietários de rádios a oportunidade que tenho de registrar os nossos agradecimentos o nosso reconhecimento ao seu governo e a nossa certeza de que em breve nós estaremos aqui daqui a algumas semanas com mais algumas centenas de rádios que já estão sendo processadas a sua migração para que possamos dar essas centenas de outros proprietários a mesma oportunidade quero antes encerrar minhas palavras saudar aqui o governador Marconi Perilo nosso senador que acompanha e dizer da satisfação de tê-lo aqui conosco um abraço a todos convidamos neste momento o presidente da república o presidente da câmara dos deputados e o ministro da ciência tecnologia inovações e comunicações a acompanhar a assinatura do termos aditivos de adaptação de outorgas de migração de rádios AM para FM a assinatura do termos permitirá as emissoras migrarem para a frequência FM com resultados positivos na qualidade das transmissões e na integração do setor com as novas tecnologias convidamos agora representantes de rádios das cinco regiões do país a assinarem os termos aditivos da rádio TV do Amazonas representando a região norte Raimundo Farias Moreira da rádio TV da rádio Vitória representando a região nordeste Jorge Moisés da Silva Filho Aplausos 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 Da Gaspar Rádio Difusão, representando a região centro-oeste, Sebastião Muruti Pirovani. Obrigado. Da Rádio Difusora Ouro Fino, representando a região sudeste, Milton Luca de Paula. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Michel Temer. Senhores ministros de Estado, cumprimentando antes o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, Gilberto Cassabi, Eliseu Padilha, Mendonça Filho, Alberto Alves, Gedel Vera Lima, governador de Goiás, Marconi Perillo, senador Wilde Moraes, senador Pedro Chaves, deputados federais Beto Mansur, deputado Goulart, deputado Mauro Pereira, deputado Rômulo Gouveia, deputado Vitor Mendes, Dom Raimundo Damasceno, Assis, senhor Juarez Quadros, Paulo Tonê, Luiz Cláudio da Costa, senhoras e senhores representantes das rádios que hoje assinam os termos aditivos de adaptação das outorgas. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Gilberto Cassabi, porque, na verdade, ao longo desse breve período de governo, o Cassabi tem realizado feitos de extraordinária competência administrativa do seu ministério. Ainda quando vimos para cá, ele me dizia, olha, além de hoje, nós vamos ainda ter mais duas cerimônias, ainda nesta semana, em que se revelará, mais uma vez, a agilidade do governo, por meio dos seus ministros e, no particular, por meio do ministro Cassabi. Portanto, podem aplaudi-lo mais uma vez. Eu quero agradecer também as palavras do Paulo Tonê, do Luiz Cláudio Costa, a bênção do Dom Damasceno, as palavras do Cassabi e me detenho, especialmente nas palavras do Paulo Tonê e do Luiz Cláudio Costa, que vieram aqui adiante para dizer que nós todos somos responsáveis pelo país e, particularmente, os senhores, eu imagino a divulgação extraordinária que as várias emissoras, que hoje, digamos assim, passam de um patamar para outro, divulgarão este evento nos seus respectivos municípios. E eu sei, por ser do interior, sem embargo, de saudar também as grandes emissoras, mas sendo eu do interior, do Estado de São Paulo, eu sei da relevância que tem uma emissora local, o senhor governador Marconi Perillo, para os munícipes. Quando eu era menino, devo dizer, eu ouvia as grandes emissoras, mas evidentemente que ouvia a rádio local. A rádio local era aquela que mais me informava ao longo do dia. E nós todos tínhamos uma, naquela época, ainda no curso ginasial, colegial, tínhamos uma extraordinária sedução pelas informações que vinham pelas emissoras locais. E, exata e precisamente em função disso, que o Luiz Cláudio Costa e o Paulo Tonê disseram, olha, o Brasil precisa de todos nós. Mas eu devo dizer que precisa, fundamentalmente, dos meios de comunicação, porque os senhores, nos seus municípios, poderão prestar um relevantíssimo serviço ao país, na medida que divulguem, convenhamos, os atos de governo, como este no dia de hoje, mas outros tantos que importam, devo dizer, muitas vezes, numa certa, uma ou outra ideia de sacrifício, mas que sacrifício não é, porque logo depois nós veremos que os atos e gestos tomados pelo governo, com apoio de todos os senhores, certas e seguramente, resultarão em benefícios ímpares para todo o povo brasileiro. Os senhores sabem que, ao longo desse breve período, nós temos tido um apoio extraordinário do Congresso Nacional e, na democracia, sim, convivem juntos o Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário. Portanto, estes três órgãos é que fazem o governo. E os senhores sabem, tem notícias as mais variadas, da importância desta relação do Executivo com o Congresso Nacional, convenhamos, na proposta de emenda constitucional fixadora do teto de gastos públicos, que significa cortar na própria carne, porque, convenhamos, qual é o governante que não quer gastar o máximo possível? Porque gastar o máximo possível pode gerar popularidade e restringir o gasto pode gerar, inicialmente, uma impopularidade. Mas nós não pensamos apenas no Brasil de hoje, nós pensamos no Brasil de amanhã, no Brasil onde os jovens que, no futuro, se aposentarão, possam bater as portas do governo e receber as suas pensões, que os 12 milhões de desempregados possam ir às empresas mobilizadas pela comunicação e receber o seu emprego. Então, nós estamos trabalhando de uma maneira, meus amigos, que, na verdade, vai nos auxiliar muitíssimo nos próximos tempos. E, graças a Deus, nós temos no texto constitucional a determinação da liberdade plena da imprensa. E a liberdade plena de imprensa é que permite exatamente o contraditório, a contraposição a muitas ideias. A vantagem de não estarmos num sistema jurídico e político centralizador e autoritário é exatamente permitir o debate das ideias. E o que mais tem acontecido nos últimos tempos é, precisamente, o debate das formulações, das ideias, quando o governo faz ou vai fazer alguma coisa, logo em seguida pode houver uma objeção, logo contraobjetada, por aqueles que realmente pensam nas melhoras do nosso país. Por isso, Kassab, este ato é fundamental, não só para a democracia, porque revela-se que a liberdade de imprensa não é apenas uma palavra, é uma ação. Quando você leva adiante, quando nós todos, o governo, leva adiante a ideia desta mudança de patamar de AM para FM é porque acreditamos e louvamos a liberdade de imprensa no nosso país. É para que aqueles que ouvem a rádio AM possam ouvir, em melhores condições, as rádios FM. E por isso que este momento, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras, ele tem esta extraordinária capacidade de mobilizar o país. Porque os senhores, nas pequenas, médias cidades, farão esta mobilização. Os senhores sabem que nós precisamos dos senhores. Nós temos hoje teses como o projeto Crescer, por exemplo, para não falar só de teto de gastos e de previdência. Temos o projeto Crescer, que faz com que 34 órgãos da administração estejam abertos para concessões à iniciativa privada. E o objetivo, evidentemente, é a geração de empregos no nosso país. Os senhores sabem que nós temos nos preocupado com isto permanentemente. Na semana passada, também com o auditório, com este plenário lotado, nós sancionamos regras tributárias mais racionais para as micro e pequenas empresas. Empresas que, na verdade, são campeãs nacionais do emprego. É interessante que se pensa sempre que as grandes empresas é que dão muitos empregos, mas, igualmente, as pequenas empresas, por serem muitas, muitíssimas, elas geram emprego em todo o país. E por isto que, naquela oportunidade, o aplauso era, por assim dizer, quase frenético. Era um aplauso entusiasmado. Era um aplauso de quem percebia que o Brasil está no caminho certo. Agora, não basta, evidentemente, que eu me dirijo aqui aos senhores, que o Paulo Tonet, que o Luiz Cláudio, se dirijam aos senhores para dizer e salientar o que disseram e salientaram. É preciso que as palavras repercutam. E eu tenho absoluta convicção de que, com este ato de hoje e com as medidas que os senhores tomarão ao longo do tempo, ainda que promovendo debates, porque muitas e muitas vezes não se quer que a rádio, a emissora, a rádio emissora, simplesmente patrocine, apadrinhe a tese tal ou qual. Mas o que nós queremos é divulgar essas teses. Se houver debates a favor e contra, tanto faz. O que importa é levar a conhecimento de todos o que se está fazendo pelo Brasil. Eu até, interessante, há pouco eu comentava lá na sala, que há tempos atrás, muito tempo atrás, eu assisti um filme francês chamado se tudo ligado é bom, se todos os homens do mundo, se todos os homens do mundo, que tratava de um tema muito singelo, que era um navio que começou a afundar e um rádio amador capta uma mensagem. E, ao captar uma mensagem, ele se comunica com rádio amadores do mundo todo. Vejam o que significa rádio. Estou falando na sua expressão mais singela. Comunica-se com vários rádio amadores do mundo, que se comunicam com os governos dos respectivos países e para lá vão missões de salvamento. E esta missão de salvamento salva aqueles que iam naufragar. Por isso que se diz, se todos os homens do mundo. Pois muito bem, este ato de hoje, em que os senhores vão se comunicar, já não para o rádio amador, mas para o rádio FM, os senhores vão se comunicar com o povo todo, os senhores vão ajudar o Brasil a impedir que ele naufrague. Muito obrigado, senhores. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia que marcou a migração das rádios AM para FM. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou durante a cerimônia que a migração das rádios vai garantir novos investimentos, o que vai permitir a geração de empregos. Ainda segundo o Kassab, essa migração das rádios AM para FM deve beneficiar 25 milhões de pessoas. Para o presidente Michel Temer, as emissoras de rádio, tanto as de porte nacional como as locais, possuem um papel fundamental na divulgação dos atos do governo. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. E continue com a gente aqui na TV ANBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A TV ANBR